Olha só galera, esse aqui é o episódio 74 de Skip de Toilet Mas se eu falar pra vocês que existe duas temporadas secretas de Skip de Toilet E nesse vídeo eu vou mostrar essas duas temporadas pra vocês Com o upgrade do Titan TV Man, um novo upgrade Está muito legal, o exército do G-Man do lado dele Muita destruição, porque esse Skip de Toilet que nós vamos assistir agora É a invasão Skip de Toilet, muito legal, muito topzera E essas duas temporadas galera, foi feita pelo canal Spider Run Esse canal aqui ó, um alfame de muito top, eu gostei bastante Então vamos conferir Se você gosta de Skip de Toilet não esquece Deixa o like no vídeo, então clica no gostei E comenta qual o seu Skip de favorito Que eu vou deixar um coração no teu comentário Então vamos lá, porque a temporada primeira que nós vamos assistir é essa aqui Ó Se liga Uou, ó Piso, piso, piso Toma Toma Eita doido, destruiu o meu Eita doido, ele puxou o martelo lá, o dó maluco Amartelado na cabeça desse Skip de Toilet Que top, mano, eu gostei Desce aí Beleza, beleza Joinha pra ele Ó, ótimo Eita Estou destruindo o Titã do Cameraman Toma Toma martelada Levantou, mano Eita doido Galera Mano Por um momento, galera Eu pensei que o Titã do Cameraman tinha sido destruído ali, velho Voltou? Ó, tá o Pokibum ali Não, tá o Pokibum Ó, o Speakerman Ó, os Cabeça de Drone Por quê? Cabeça de Drone Speakerman Polícia Vai ver aí, ó Olha Titã TV Man, mano Esputo dele, ó Eita doido Que é isso ali, ó Atirando nele Não, não consegue, velho Toma Só um tiro Ele ganha Toma Torra, pega Mano, ele tem um negócio aqui Vendo na frente Assim, ó Ah, não, velho Consegue sair A cabeça dele Atirou ali, ó Saiu a outra Exorcistou ali O Cabeça de Privada Destruiu a cabeça do Titã TV Man Ele ficou doido agora Destruiu Destruiu Mano, doido Toma Você tá maluco, doido Ele tá sem cabeça, doido Ih, cadê o escudo O escudo dele Ih, cadê o escudo, o escudo dele Ih, cadê o escudo, o escudo dele? Com óculos Agora vocês vão ver Minhas peças faltaram Eita Top Ah, tem mim aí, ó É outra batalha, velho Esse bicho é feio, né, galera? Pegou martelo agora Agora ele vai ver, ó Pegou fumaça Toma Não Eita Eu fechei aquele, ó E o Jack Ó, deu um tiro Porra, dois tiros Ele ficou com raiva, hein Ah, o exército, hein O exército Olha o exército Metralhadora Vai, vai, vai Tira, mano Toma Destruir um E o outro Eita, doido Acho que ele tá dando upgrade ali, ó Força Eita, doido Será que ele vai ser destruindo aí? Toma Mano Mas ele ainda tá lá, galera, ó Ó, 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 ó Olha só Eita Eita Acabou a luta Aranha Mano Eita Bem na cara Olha Galera O cabeça de drone apareceu bem na hora, velho Deu um tiro na cara do Skibid Beleza Beleza Gostei Quem gostou Deixa o like Martelada Olha, tiro Isso Ah, velho Ah, velho Toma 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 Uou Quem é? Quem é? Quem é, galera? O quê? Galera É a One Man Drone? Como é o nome, velho? Drone One Man A Mulher Drone Drone Mulher E o Main Mulher Ou Main Drone Top Olha o Titã Drone Isso que é a peça de drone Sei lá Bro Nudo Tá acontecendo um pouco aí, então Olhou Eita Não 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 é assim não Toma na cara Mano, esse gemelho é invencível, hein Ele não perde nunca, velho Agora sim, hein Não, mano Ele tá caindo Vixe Vixe É Não Deu ruim, não Deu ruim, não Vixe Eita Titã do Cameraman Arrancou Carra 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 Galera, o Spikerman com upgrade Uou Olha isso, doido Mano, ficou top, hein Ficou massa Olha, doido Nas caixas ali do Spikerman, galera Tem as hélices de drone Ó, os três titãs Falta mais um, né Sumiu Aí, saiu Vai atrás, será? Eita, maluco Galera do céu, que legal, mano Mas, né, como eu falei pra vocês Tem a outra temporada que eu vou mostrar agora Continuação Olha, doido, que top Meu Deus do céu Mano Ó, ó, ó Titã, Titã TV6 aí, ó Galera, e o Spikerman tá com upgrade, mano Eu gostei daquele upgrade dele Com o Alice do drone Olha só, aí, ó Olha só, aí, ó Aham Quê? Olha, 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 olha Eita, doido, deu ruim Deu ruim pro Titã Deu ruim pro Titã TV6 aí, ó Ó, ó, ele jogando um poder pra ele Olha, vem o outro ali, ó Mano, ele tá sozinho, velho Ele não vai conseguir, não Ele não vai conseguir, não, velho Mano, é uma verdadeira invasão mesmo, viu? Burra Colocou Olha isso Eita Coitado, galera Coitado, doido Vixe, maluco Eita É o fim Ó, ó, ó O cara tá dançando ali, doido Não Não Quem pensou que o Titã TV6 tinha se destruído Errou, hein Olha só Ele voltou e o E o cameraman tava dançando ali Do nada Isso Isso Toma, doido Aí sim, hein Vai, 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 vai Mano, e essas televisão aí, galera Saiu um dele Ficou muito legal, hein Eu não sei, galera Se tem isso aí no original, mano Mas eu gostei dessa versão Uou Uou Não Não, não, não Não, não, não Não Olha só Vocês vão vir agora Meu supercorteio vai destruir vocês Pegou ali a televisão Pegou a outra Eita, aquela ali tá danificada Ele colocou mesmo assim Mas tem uma que tá quebrada ali, ó Olha o speaker, men Apareceu Não, mas tem alguma coisa errada Não, não, mano Velho Por um momento, galera Eu pensei que ele tava atacando o Titan TV Ondas de som Ah, velho Eu acho que é outra batalha Legal, doido Galera Esses dois upgrades Na verdade Todos os upgrades Que estão aparecendo aí Tá muito top, mano Porque eles colocaram ali, ó Hélice de drone E aí consegue sair Tanto as duas caixas Do speaker Quanto as televisões Do Titan TV Man Vamos ver agora O que é que vai acontecer Deu descarga, né Claro, como sempre Tem que dar descarga Nos esquives de toilet Isso destruiu Eita, quem é esse aí, maluco Olha isso Galera, quem sabe quem é aquele ali Comenta aqui embaixo Pra mim saber, ó Ah, o Titan O Titan Cameraman, hein Ok Só que com upgrade, né Aí, ó Chegou ali a resistência Esse aí Ah É o drone, galera O Titan drone Titan main drone Eu acho que é isso aí É o main drone Titan Pegou aí a arma, né Pra dar aquele upgrade A mão dele Ok Obrigado, obrigado Isso Uó Agora o Titan O Titan Cameraman Tá com a arma Doida Agora é fim Vai meter chumbo grosso Nos cabeças de privada Aí vai ele, ó Pra guerra, maluco Invasão Skip De que nada É invasão Cameraman Invasão Resistência Ó Tem vários aí Já aconteceu A guerra A batalha Ó O Titan TV main Tá ali destruído, né Voltou O Spider Vem a niflo-down Saiu dali E ele teleportou, né Vai vir a resistência Pra Pra salvar, né Os feridos E agora, ó É o cameraman Vão ter que ser curados, né Sempre tem um Um cameraman dançando Concentrando, ó Olha a médica Galera Essa personagem aí, velho Que é o homem O amandrone Eu acho que o nome é esse Dá pra ver ali Claramente que ela é a chefe das médicas, né Que cuida dos feridos aí, ó Tá tudo de boa aí, amigo Tá tudo legal, né Tá tudo de boa Tá tudo legal, né Ok, então vamos voltar pra batalha Eita Toma Toma Atirou ali também Ele tá controlando o robô, ó Muito bom, doido Gostei Esse robô aí tá insano, hein Esse robô aí tá top Eita, doido É uma arma secreta dele Eita, tá aí Toma 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 Não, tira ali, ó Bazuca 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 Muito bom Muito bom Muito bom Ah, mais amareceu Vai O que tá acontecendo aí Oh Olha o próprio E aí, o outro O outro robô Agora tem todos os robôs Saiu Saiu Destruiu Deu ruim Deu ruim pra tu, cara Ah, velho Galera, como assim Nem o titã tava ganhando Aí o cameraman ali Só um soldado foi atirar E ele acabou sendo destruído Ah, não Ah, não Comenta um app pro cameraman Agora deu ruim pra tu, cara Agora deu ruim pra tu, cara Que doido Que doido Quem é isso aí, maluco Olha isso Tá pegado Olha esse personagem, galera Mano É parecido com o titã O titã drone man Só, galera, que dá a pareça ali, ó Que é feminina Eu acho, mano Eu acho, mano Que é uma titã O homem Entrando Eu tô Eu já tô enrolando tudo aqui Titã O homem Entrando Eu acho que o nome é esse Velho Insano Olha ele de novo Olha, de novo É a versão feminina mesmo Toma É a versão feminina mesmo Mano Olha só que legal, dude E ela tem aquele cajado ali, mano Parece até um tritão Só, galera Que Parece de fogo, mano Top Tubo Tá insano, velho Essa personagem tá top Vai ajudar, ó Vem cá, amigo Vou lhe ajudar Me dê isso Ela colocou nela Eita Parece Mano Dá a impressão que é uma bateria Sei lá Alguma coisa do tipo Ela pegou e colocou aqui, ó Cadê ela? É o cientista É o cientista Ele veio roubar a tecnologia, ó Saiu Gente que chegou, né? Eita Sai Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Ah Deu ruim pra ele Deu ruim Voltou Eita Ah Eles tão bombados ali, ó Terminou 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 de consertar Eita, maluco Terminou de consertar ali, ó Vai Tira o álcool Treinamento Eu acho que é o campo de treinamento deles Vai Coloca o fone Eu já tô com o meu, né? Aqui, ó Já tô com o meu Venho Que estranho Tudo contigo, só Olha esse machado Eita Olha isso Mano Olha isso aqui, galera Esse machado, velho Significa que é um outro personagem, galera Um novo personagem Eu quero ver quem é esse personagem aí, galera Deve ser muito insano, muito legal Igual aquela outra personagem Que é, né? A forma mulher Do Titã Do Titã Drone Man Eu acho que é Titã, um homem drone Eu acho que é isso, né? Mas eu quero conhecer esse personagem do machado Se você quer também Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Porque eu vou trazer a continuação disso aqui Então não perde tempo Se inscreve Porque a continuação Vai ser muito top E aí Obrigado.